Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar Vem alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar é aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando ao vivo, a tarde é... Nossa! Direto de Chapecó Final, a gente meteu o pé na estrada E a gente tá aqui com esse povo lindo, é povo lindo? Sim! De Chapecó que vão interagir com a gente no programa hoje, na praça, Coronel Bertazzo, em Chapecó Tá um sol danado aqui, mas o povo não arreda o pé Vocês não vão arredar o pé, né? Não! Eu acho muito bom Eu vou chamar agora lá no palco, elas que ficam lá no ar-condicionado É, ficam lá no bem bom, não é? Quem é que fica lá? A Gabi Maricotinha Gabi Maricotinha, boa tarde! Boa tarde, Laércio! Aqui tá fresquinho, né? Tá até frio! Ai, tá até friozinho lá! Claro! Tem uma aguinha geladinha ali, daqui a pouco a gente come alguma coisinha Ai, assim, não estudou, né, querida? Eu falo pra ti, estuda! Estuda... Ah, não, quer estudar? Então fica aí, ó! Ai, Maricotinha, tadinho dele! Mas eu vou dizer... Ele tá todo vermelho no sol! Mas eu vou dizer, a Maricotinha falou que lá, ó Olha o que a Maricotinha tá falando lá, gente Ela falou que lá tem água, lá tem ar-condicionado Mas sabe o que lá não tem, o que é que tem? Prêmio em dinheiro! Aí não tem, Maricotinha! Aqui tem sim! Aqui tem sim! O acerto e ganho, 400 reais! Estamos esperando vocês ligarem pra acertar O que a Dona Maricotinha trouxe pro Paraguai, Laércio? Como que não? Tem sim, né, Gabi? Mas eu digo dinheiro vivo, mas não tem! Não, aqui o dinheiro é louco! Dinheiro vivo não tem! Aqui tem! Olha, mas deixa eu mandar um beijo pra essa galera que tá lá Está aí contigo, eu vejo que tem um monte de crianças Manda um beijo aí, meu, pra essa turma toda! Um beijo nosso, Maricotinha também! Um beijo pra vocês! Ei, coisa linda, gente! Coisa boa! Então hoje tem jogo na medida certa! Tá valendo quanto, Laércio? Posso dar? Pode começar! Vai, vai, vai! Se joga, se joga! O Laércio dá ou não dá? Dá! E eu vou dar agora o Na Medida Certa! Eu tô aqui com mãe e filhas, qual o teu nome? Cecília! A Cecília! Emanuela! Emanuela! Mari! A Mari! Cecília, Emanuela e Mari é a família? Sobrenome? Nolasco! Família Nolasco, hoje participando aqui no Na Medida Certa! Vocês sabem como funciona, Cecília? Sim! Sabe, mãe? Sim! Estão preparadas? Sim! Vão ganhar? Sim! Elas vão ganhar, gente? Não! Ó, outra que falou que não, invejosa! Vem pra cá! Você é uma invejosa! Não sou! É invejosa! Tu falou que não! Mas de repente dá uma oportunidade a outra! Ah, ela é lisa! Ela quer 50-50! Metade pra ela me dá pra vocês! Mas vamos começar, então! Escolham uma cor pra gente fazer o Na Medida Certa aqui direto da Praça Coronel Bertazzo, em Chapecó! Qual cor? Como não? A gente pode nem esse combinado! Pode, claro! Vocês se entendam, se briguem, se entendam! Lembrando que a cada acerto é um valor! É 50, depois 100, depois dá pra 200! Qual cor começa? O laranjado, ele vai no número 1, número 2, número 3, número 4 ou no número 5? Número 4, número 5, 4 ou 5? E agora? É bastante, hein? É bastante isso aqui! No 5, ó! O maior parece que é o número 1! É o número 1, gente? Ó! Não? Ó! E agora? Eu acho que é o número 1, sim, porque ele é mais largo! Vou no número 1, então? Vou no número 1! Número 1? Sim! Fala, número 1! Número 1! Vamos lá, então! Boa sorte na medida certa! Se acertar, já ganha 50, tá bom? Vou pra uma Barbie! Vamos lá! Boa sorte na medida certa! Pra família Nolasco, né? Nolasco de Chapecó! E agora? Será que vai? Será que vai, gente? Eu acho que não, hein? Agora! Vamos ver! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ganharam já 50! É de vocês, tá bom? Tá bom! Vamos lá com o próximo! Verde, amarelo, azul ou rosa? Rosa! Rosa! Rosa tá bom! Rosa! Vai no 2, 3, 4 ou 5! Ó, elas estão decidindo ali ainda, ó! Entre o 3 e o 4! O 5, então! O 5, então! Posso botar no 5? Vou lhecer, se tu passar aqui! Será que vai? Vai! Vai? Vai pra onde? Vamos lá, então! Posso colocar? Pode! Rosa no 5! Se acertar, ganha mais! Aí vai pra 100! Vamos lá! Boa sorte na medida certa! Será que vai? Será que vai? Ô! Ô! Foi! Caramba! Vocês estão com sorte, hein? Puxa vida! Estão com sorte! Pensei que eu não ia dar o dinheiro, eu vou ter que dar! Eu vou ter que dar, mãe! Vamos lá! Não encoste na mesa pra não balançar ali! Vamos lá! Agora, o verde, o amarelo ou o azul! Enquanto elas pensam, quero avisar o pessoal de casa! Já, já tem o jogo do alfabeto aqui! Vocês querem brincar no jogo do alfabeto? Sim! É bem legal a brincadeira aqui no Atarde é nossa! E agora, já, já a gente vai falar sobre Botox! Você, já tem homem aqui? Tem aqui! Você já colocou Botox? Não! Colocaria Botox? Acho que não! Não? A gente olha no espelho, tá? Acho que não tá precisando? Por enquanto não! Ah, muito bem! Então, já, já Botox pros homens aqui no Atarde é nossa! E agora, mãe? O amarelo! Tá, amarelo vai pra qual? Número 2, 3 ou 4? Eu acho que é esse aqui, ó! Número 4! Número 4! Deixa eu lá perto com licença! Agora, hein? Agora, hein? Será, gente? É... Não sei, não sei! Realmente, a gente faz aqui e depois a gente não... Não sei! E agora, mãe? Dá uma olhadinha aí, mãe! Tem 500, né? Um pouquinho de 500 aqui! É... Vamos lá! Vai no 4, então! No 4! Posso colocar? Lembrando! Se ela errar 1, ela acaba errando 2! Aí ela tem só mais uma chance aí pra acertar, hein, mãe? Posso? Na medida certa, pra família Nolasco, vamos lá! Posso mesmo? Tem certeza? Sim! Tá nervosa? Sim! O problema é teu! Vamos lá! Boa sorte na medida certa! Vai! 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 Será que vai? Vai! Vai! Eu acho que não vai! Eu acho que não vai! Eu acho que não vai! Oh! Não foi! Não foi! Não foi! Olha o tanto que sobrou, mãe! É, não deu! Mas calma, olha só! Presta atenção, mãe! Você automaticamente errou 2 ali, tá? 2! Agora tem que ser certeira pra acertar, verde ou azul, e agora? Agora o negócio ficou... O verde de Chapecó, isso! O verde de Chapecó? Isso! Vamos lá, então! E agora? Isso! 200, bem certinho! É! Esse copo aqui será que vai no número 2, ó! Eu não ajudo aqui, tá? Mas hoje eu vou tentar ajudar! Talvez vai no número 2, mas não tenho certeza também, é só a X, o meu! Mas eu acho que o copo, sim, vai 200 e menos 2! Posso colocar? Pode! Ó, se for... Se for, Chapecó esse deu muita sorte pra vocês! Vai no 2, gente! Vai! Vamos lá, então! Boa sorte na medida certa! Será que vai? Será que vai? Será que vai? Vai! 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 Sobrou! Será que vai sobrar? Sobrou! Vamos ver se foi trocado, tá? Vamos ver se foi trocado! Vamos ver! Se por acaso esse aqui couber ali, se leva 200, então! O prêmio dobra! Aí é muita sorte, tá bom? Tá bom! Vamos lá, então! Boa sorte na medida certa! Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Uou! Ah! Mas não tem problema, ganharam 100! Daqui produção, 100 reais pra família Nolasco de Chapecó, 100 reais pra elas, ganharam aqui no nosso programa, ó! Toma! 50! Mais 50! Quer mandar um beijo pra quem lá? Pra Maricotinha! Por que a Maricotinha? Você gosta da Maricotinha? Sim! Ela não pega no meu pé? Não pega no meu pé? Não! Tu gosta quando ela pega no meu pé? Sim! Dá pra lá, então! Tá vendo, Maricotinha? Eles gostam do meu pé! Quer mandar beijo pra quem? Mandar beijo pra minha família, família Nolasco! Família Nolasco! Um beijo! Um beijo! E a mamãe quer mandar beijo pra quem? Ah, eu também quero mandar um beijo pra toda a nossa família que tá nos assistindo! Beijo, família! Uhul! Tu gosta da tarde, a nossa? Gosta, gente! Então tá bom! Obrigado, gente, pela participação! Já já tem o nosso jogo do alfabeto! E Dona Maricotinha, eu quero mostrar um negócio pra vocês aí no palco! Tá aqui, produção, por favor! Olha só! O pessoal tá levando a risco! Olha aqui, Maricotinha! Gabi! Ganhei mais um bolo! Mais um bolo de cenoura com cobertura de chocolate! Olha aqui! Vocês vão matar ele! Olha que lindo, colorido! Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora! Olha a hora que esse homem voltou! De cenoura com chocolate, que delícia! Ô, Lesto, tu vai fazer exame quando tu voltar pra cá! Vai fazer exame! Porque não é possível, gente! Vocês não estão fazendo bem pra esse rapaz! É que na verdade... É que na verdade... Doce atrai doce! Eu sou um doce, Maricotinha! Ah, isso! Por isso é um formigão daqueles que dá picada que dói, sabe aquele formigão? Que é traiçoeiro! É isso que tu eixa! Sou taioca, sabe? A taioca! Né? A taioca! Ô, Laércio, mas para de comer tanto assim! Guarda um pouco! Traz pra gente! Se cuida! Senão a gente vai ter que fazer um quadro! Vai não dar! Ô, Gabi! Ô, Gabi! Depois eu vou te ensinar algumas coisas do Laércio! Ele vai pra rua! Ele ganha as coisas aqui pertinho de casa! Ó, leva pra estúdio! Ele come tudo! Ai, que absurdo! Tu acha que de Chapecó ele vai trazer bolo pra nós? Mas congela ali na geladeirinha! É, vai congelar na barriga dele, ó! Congela aqui, ó! Ai, Laércio! Mas meninas, daqui a pouco eu volto com mais A Tarde é Nossa! Direto de Chapecó e com o nosso jogo do alfabeto! Deixa eu te perguntar uma coisa, Laércio! Tu és um cara vaidoso, né? Tu és um homem vaidoso! Eu sei pelo teu topete! É um homem cheiroso! Ó, aqui ó meu topete, ó! Já colocou botox, Gabi! Ah, é, Laércio! Já coloquei botox! É, isso aí! Já, claro! Porque nós vamos falar sobre isso hoje, né? Os homens estão cada dia mais vaidosos, Laércio! Então arruma aí uma televisão! Você arruma aí e vai passar um pó sol nesses bracinhos aí! Que a gente vai continuar aqui, tá? Se cuida, homens! É, daqui a pouco! Eles, gente, os homens também são vaidosos, é claro! Muito! Preocupam-se com o peso, com a aparência, com a barba, cabelos feitos, com moda e também com o envelhecimento! E foi, gente, o tempo em que os procedimentos estéticos eram exclusividade das mulheres! Basta olhar aí na rua para os homens de hoje, que uma coisa fica clara! Eles invadiram os consultórios médicos e resolveram se cuidar! É por isso que hoje vamos falar sobre os mitos e verdades do botox em homens! Bora lá! Doutor Ibrahim Jamil! Seja bem-vindo! Obrigado! Obrigada pela sua presença! Tudo bem, obrigado! Seja bem-vindo! Obrigado! Doutor Ibrahim Jamil, que é cirurgião dentista, especialista em harmonização facial plástica! Claro! Que eles tinham que estar aqui no dia de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre... Agora sim, doutor! Os homens, como estão vaidosos? Sim! Como estão procurando? O teu marido faz botox, Galita? Faz! Tem que se cuidar, né? Ó! Sim! Aumentou muito a demanda na clínica, né? Estão procurando cada vez mais! E existe até uma pesquisa da Organização de Cirurgia Plástica, a cada dois minutos um homem está realizando um procedimento estético! Olha! Então, você imagina o tanto de gente, né? Que o tanto de... E as mulheres, né? Muito mais ainda, mas os homens estão procurando, aumentou bastante! Mas as mulheres, elas apoiam os homens, no caso, assim, a esposa apoia o marido para fazer? Com certeza! Acontece muito lá na clínica, vai primeiro a esposa e depois ela vai, vou trazer meu marido, ela leva o marido, já fala ali, já mete bedelha ali o que deve ser! Feito, ó, faz isso, isso, eu quero que fique assim! Ai, porque é bom, né? Sim! Tá do lado do homem que se cuida! Com certeza! Doutora, a gente foi pras ruas, perguntar pros homens se eles fariam o procedimento, vamos ver! Vamos! Eu não coloco, mas acho que quem vai ficar feliz e tem vontade de colocar, acho que tem que colocar! Não, nunca coloquei e não penso também, não! Não! O que você acha dos caras que colocam? Não, nada contra! Cada um, né? Faz o que quiser, gosta! Tem gente que põe cabelo, tem gente que põe botox, tudo certo! Pois é, agora, acho que sim! E colocaria onde, se fosse colocar? Ai, tinha que pensar, né? É uma novidade bem interessante, agora é uma coisa bem pessoal, colocar ou não colocar. A princípio, eu acho que o fundamental é a cabeça que faz a pessoa optar por esse tipo de aplicação. Eu não colocaria, porque eu já tenho 63 anos, não ia muito cair bem, poderia até rejuvenescer e tudo tal, mas eu já tô fora da faixa. Hoje em dia, muitas pessoas buscam diversos tipos de benefícios para a sua saúde, seja numa academia, seja numa nutrição, seja numa atividade física e a questão da estética é primordial. Então, a questão do botox não define ideologia nenhuma, é somente uma questão mesmo de se sentir melhor, né? De se sentir mais bonito, tendo um adorno fazer essa utilização. Mas eu acho, assim, super interessante, super importante, né? Seria legal se tivesse um preço acessível. Dificilmente você não vê mais um homem que faça um procedimento que somente as mulheres faziam no passado. É isso mesmo. Não é mais só para as mulheres, né? Se cuidar, sempre esteve na moda, né? Com certeza. Mas agora, mais ainda. Com certeza. Então, vamos falar sobre os mitos e verdades sobre o botox em homem? Nós temos o quê? Um telão? É um telão, é. Ah, tá. A gente quer saber se o efeito é imediato. Não, o efeito, ele começa a realizar a partir da aplicação 24 horas depois e vai até 15 dias o efeito. Por isso que com 15 dias, sugere voltar. É, você pode fazer um retoque caso seja necessário, né? Entendi. E durante essa aplicação, no dia que aplicou, eu recomendo a pessoa não fazer exercício físico, evitar academia, pelo menos nesse dia. Não baixar a cabeça, né, doutor? Pelo menos umas 4 horas, né? Então, de ficar mais tranquilo. Senão o botox vai tudo para o outro buraco. A aplicação só pode ser feita em quem tem mais de 30 anos? É porque ali um cara disse, né? Eu estou fora da faixa. Não, porque não tem idade. Na verdade, é pela indicação, né? Se a pessoa com 18 anos, 19 anos, estiver incomodada com alguma ruga ou com alguma força maior na face e ela quer relaxar, não tem problema nenhum. É até aconselhável, né, doutor, para não vincar aquela ruga, né? Com certeza, a prevenção ali é melhor. Exatamente, é isso que é o nosso próximo tema, se é possível prevenir rugas usando botox. Com certeza, né? É, porque aí tu não faz mais aquele movimento que vinca, paralisa, né? Sim, além de... Então tu não vinc... Olha, eu tenho isso aqui, ó, braba. Eu sou esse mesmo também, de brava, que é um paralisa. Eu sou brava. Eu sou com seis filhos, tenho um monte de expressão aqui, ó. Então, tem que botar aqui, ó. Eu vou lá no doutor Jamil, ele vai botar aqui em mim, ó. Para tirar essa valeta, né, doutor? Isso, exatamente. Então, muitas vezes, desculpa... Não, pode falar. Quando o vinco já está formado, a ruga já está formada e muitas vezes o botox não consegue resolver completamente, aí a gente associa o botox com outros procedimentos. Para aliviar. Para poder aliviar. É isso. Ai, que bom. E essa aplicação, ela é dolorosa? Não, é bem tranquila. A gente coloca um gelinho, muitas vezes o anestésico antes nos pontos que vai ser colocados, né? A agulha é muito fininha, agulha de insulina, bem tranquila. Agora, deixa eu contar aqui um negócio, tá? Os homens, eles são tão sensíveis. É, a mulher vai lá dar a cara, pá, 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 pá. Ok, o homem, ai, doutor, ai, doutor. Não é assim, doutor Ibrahim? É assim, né? Eles são muito mais finos do que a gente, né? É, a dor, né? Agora, a gente, mostrou a agulha, a gente dá o rosto para aplicar. A gente já vai. Com certeza. A famosa injeção na testa. A injeção na testa, a gente, inclusive, paga por ela. Isso. Na verdade, existem algumas diferenças de aplicação também. Os homens gostam um pouquinho mais natural, não gostam daquela testa já bem... A mulher gosta já bem chapada, né? Bem lisa. Isso. O homem já gosta um pouquinho natural. A mulher gosta que suspende a sobrancelha, o homem já não gosta da sobrancelha mais horizontal. Então, existem diferenças de aplicação. O homem gosta bem mais natural, né? Claro. E a mulher já gosta que levanta, fica mais liso. Então, é isso. É verdade. E existem algumas áreas do rosto em que o produto não é... Em que o produto é mais eficiente? Então, tem as áreas específicas do rosto onde coloca, né? Mas as áreas que a gente não pode se colocar e evita, na região dos olhos e da boca. Aí já é outra coisa. É, já são outros procedimentos. Mas na região dos olhos, o que o senhor dizia é o pé de galinha? Aqui não. Aqui sim, lateral sim. Porque, na verdade, de dentro do olho, dessa parte aqui do olho, não. Mas fora aqui, nessa região do pé de galinha, sim. Sim. Ah, tá. Geralmente é testa e pé de galinha. É, testa. E esse aqui, né? E entra as sobrancelhas. E aqui que é onde é? É, e aqui, ó. Testa e ao lado, lateral dos olhos e o meio da face. Isso entra as sobrancelhas. É, aqui já entra uma outra preenchimento. Na região também do mento pode ser colocado. Quando tem muita expressão aqui, pode ser colocado também. No pescoço, né? Pois é, doutor. Agora entrou essa do pescoço. É, é o efeito nefertite, né? Então, porque, na verdade, aqui tem as blandas pratimais que elas puxam muitas vezes essa região aqui. Então, acaba caindo, né? Então, a gente relaxa toda essa musculatura para causar um lift, né? E fica mais liso. Olha só, lá. Essa última pergunta ali era uma curiosidade minha também, das minhas amigas. Quem faz atividade física, é verdade que o motociclo dura menos? Na verdade, assim, é. Um pouco menos, mas não a ponto de, ah, meu Deus, vai dizer, né? É doidinha só, né? Doidinha só, porque daí eu começo a dar desculpa que eu não posso ir para a academia mais, porque eu estou fazendo botox. Não. Não cola? É, porque hoje em dia o botox dura de quatro a seis meses, né? Então, a gente tem que colocar essa média aí. Agora, é verdade ou é mito que quando tu coloca a primeira vez dura mais ou é mito? Não, é um pouco, é mito. É, é mito. Não existe, é. Porque, na verdade, assim, você vai analisar o paciente, ver o grau de força que ele tem muscular e a partir daí colocar a quantidade exata do medicamento, né? Por isso que muitas vezes volta depois de 15 dias para você colocar mais um pouco, caso necessite. Então, aí você tem que ir dosando o paciente, conhecendo ele e nas próximas fica mais tranquilo para você aplicar. Doutora, em relação ao preço, o preço de mulher, da aplicação na mulher e no homem é o mesmo? É o mesmo, geralmente, e está bem acessível hoje em dia, né? Porque popularizou muito os procedimentos estéticos. A harmonização facial, né? Então, está bem acessível a toda a população mesmo. É verdade. A gente vê que está bem... Antigamente era uma coisa muito longe da realidade, assim, né? Isso. E hoje em dia, não. A gente vê que o preço está bom, é acessível. Mas por que popularizou? Porque o produto está mais barato, porque existe um consumo maior, existe outras marcas? É um consumo maior, né? Aí acaba comprando mais e você consegue um valor melhor em relação ao fornecedor. Quanto maior a demanda, menor o preço. Exatamente. Não é? É isso aí. E essa é a lei da... A lei da economia. E essa do mercado. Existe alguma pessoa que não pode aplicar botox? Existe alguma restrição? Não, restrição muito difícil. Quem tem a cara puxada, não pode. Bebê, não pode. É só quando você está com alguma infecção, né? Ou com... Vamos por espinhas, alguma coisa infeccionada, aí você evita de colocar o botox, né? Então, eu não tenho nada disso que eu posso colocar. Ah, querida, nós vamos tudo lá no Instituto Doutor Ibrahim, já vamos encher a cara de botox. Mas, claro, né, gente? Vamos com calma. É sem exagero. Vamos com calma, né, gente? É bom a gente dar esse alerta, porque as pessoas estão exagerando um pouco, estão perdendo a identidade, gente que não precisa estar aplicando. Então, precisa muito cuidado, pra depois não se arrepender. Às vezes, faz um exagero na boca, não fica legal e quer depois retirar, né? O menos é mais. Isso aí, naturalidade, né? É, eu queria que o senhor deixasse o seu Instagram, né? Pra falar pras pessoas, procurar o senhor, qual é o Instagram do Instituto. Ali no meu Instagram tem várias dúvidas, inclusive tem vários depoimentos. Antes e depois. Isso. Arroba doutor Ibrahim Janil. Tá na tela ali. Tá ali na tela, gente. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. De nada. Ai, tocou. Meu Deus. É hoje? Será? Ai, fico nervosa. Fico nervosa essa hora, gente, porque a gente quer dar 400 reais pra vocês, meu Deus. E o Laércio ainda diz que aqui não tem prêmio, ó. Deu sem pila lá na rua, que nós estamos dando 400. Olha ali as dicas. Tem muita dica. Tem tanta dica que até o telão passou a dividir em dois. Ó, 12 dicas. Tá tudo aí pra vocês verem. Ah, hoje a gente colocou assim, ó. Faz parte da intimidade. Ai, ai, ai. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é, querida? É Terezinha de Lages. Oi, Terezinha de Lages. Tudo bom? Tudo certo. Como é que tá Lages? Tudo certinho? Maravilhoso. Terra boa demais. Um beijo pra Lages. Terezinha. Tu analisou as dicas todas. Tchau, querido. Analisou tudo, viu direitinho. Pensou. Então pode me falar. O que que eu trouxe lá do Paraguai que tá aqui dentro? A última, a última, a última ali é íntima, né? A última. Faz parte da intimidade. Da intimidade. É. Ai, meu Deus. Vai, pensa. Eu vou dizer um esfregão. Um esfregão, pode ser? Um esfregão? Um esfregão pra usar onde? Um esfregão dá pra... Dá pra... Lavar as panelas. Dá pra... Esfregar o chão, tirar manchinha. Ah, aqueles que tiram as coisas do chão, né? Que eu falo ali, né? Que o que eu trouxe tira os rastros, né? Ah, eu sei. Eu adoro esse esfregão. Que já limpa azulejo, já limpa chão, já limpa panela, já limpa tudo, né, minha filha? Olha, eu gostei, hein? Gostei da tua... Da tua percepção ali pelas dicas. Só que não é, Terezinha. Não é, querida. O esfregão de chão, de panela, de tudo. Que pena, então. Ah, meu Deus. Mari Patrinha, posso mandar um abraço? Claro que pode. Gostaria de mandar um abraço a toda minha família aqui do bairro Tributo, pra dona Brandina e pra todos vocês aí e pra Maria Esther aí. Tá bom, querida. A gente manda pra Maria Esther, pro Gabriel, pro Edu. E assim, muito obrigada, tá? Um beijo pra vocês. Obrigada aí pelo carinho e pela audiência de vocês, tá bom? Ah! Foi! Eu falei que tava difícil, viu, Mari Patrinha? Doze dicas. E hoje, gente, tem futebol aqui na tela do SCC SBT. O apresentador Fred tem um convite pra vocês de casa. Fala aí, Fred! Salve, salve, galera! É hoje, é hoje que a gente volta com o futebol europeu pegando fogo na tela do SBT pra todo o Brasil, com um confronto muito especial. É a Supercopa da Europa. Campeão da Champions League, Manchester City, enfrentando o campeão da Copa da UEFA, Sevilha, num jogo espetacular. É o primeiro troféu disponível da temporada e a nossa reabertura do melhor futebol do mundo, 2023-2024. Tô esperando vocês hoje, a partir de 3h45 da tarde, com toda a nossa equipe de esportes, no melhor futebol do planeta. Partiu? Vamos nessa? Aos brasileiros, especialistas em ser especialistas, não há assunto algum que não dominamos. Filme, reality, memes, é pitaco pra todo lado. Mas quando o assunto é refrescância, aí não tem pra ninguém. Sorriso a especialista em refrescância. E a especialidade agora é outra, com Extreme Fresh. Esse novo gel dental da Sorriso é especialista em refrescância extrema. A Extreme Fresh tem o máximo poder de refrescância, com a tecnologia avançada e sabor extra forte, que proporciona um hálito fresco por mais tempo. Esse gel dental ainda oferece a refrescância de um enxaguante bucal para um hálito puro e protegido. Além disso, o Sorriso Extreme Fresh contém flor ativo que fortalece os dentes, dando aquela proteção extra contra as cáries. Então, pra ter o hálito fresco e protegido, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que tá aí na tela e experimente o Sorriso Extreme Fresh, o gel dental especialista em refrescância extrema. Maricotinha, vou me juntar aí com você. Vamos seguir com o A Tarde é Nossa. E agora, gente, daqui a pouco eu vou aí, Maricotinha. Espera aí. Vamos pro rápido intervalo. A Tarde é Nossa. Vem, vem. A Tarde é Nossa. Vem, vem. A Tarde é Nossa. Estamos de volta. Eu queria me juntar com a Maricotinha no intervalo. No fim, parei no meio do caminho. Fui, não fui. E agora tá aqui. Mas foi, minha filha. O intervalo foi e nós voltamos. E aí, isso é que é legal. E agora a gente também vai. Partiu o Chapecó. Vamos lá. Bora pra Chapecó. Laércio Bottega tá lá e quer dar prêmios em dinheiro. É isso? Laércio, sem pila foi muito pouco. Abre essa carteira aí. Exatamente. Vocês estão falando de mim. Sem pila foi pouco. Vocês não deram 400 no palco, meninas? Mas a Maricotinha foi a coisa mais difícil. Não deram no palco. Eu, ó. Tem culpa, eu. Para de ser linguaruta. Pelo menos eu dei. Tem culpa. Tem culpa, Kátia. Calma. Tem culpa, eu, se as pessoas não acertam. Mas foi difícil, Maricotinha. Acho que você tá mais malvada do Laércio. Não, não. Tá ali todas as dicas. É só ir pensando. Agora. Agora eu vou dar mais prêmio aqui em dinheiro, porque tá chegando o nosso Jogo do Alfabeto. O Jogo do Alfabeto já tem aqui os cinco participantes que vão brincar com a gente. Como é que funciona? Vou explicar de novo pra vocês. Eu vou perguntar, por exemplo, o que tem no quarto com a letra A pra você, pra letra B pra você, letra C. Aí não sabe qual letra C, pode pular só uma vez por rodada. Estão preparados? Sim. Tá fraco. Estão preparados? Sim. Só tem que falar alto no microfone, tá bom? Você é o? Anderson. Tens quantos anos, Anderson? Nove. Nove anos. Você viu o programa? Muito. Muito. Você gosta da Maricotinha? Gosto. Gosta da Gabi? Gosto. Gosta do Laércio? Gosto. Ah, muito bem. Vamos lá então, gente. Boa sorte pra vocês. Começamos o nosso jogo do alfabeto. O alfabeto já tá aqui do meu lado. Começamos então o que tem na praça com a letra A. Letra A. Árvore. Árvore. Vai lá, letra B. Letra B. Banco. Banco, vai pra trás, vem. Letra C. Calçada. Calçada. Letra D. Diversão. Diversão. Letra E. Fala no microfone, meu bem. Letra E. Se não sobe, pula pra F. Tem escola aqui pertinho ali. Não, é na praça. Errou, errou. Começamos de novo agora do zero. Errou. Já saiu a senhora. Já saiu, já saiu. Já saiu, é. Vamos agora pra próxima. Eu quero saber o que tem na balada. Agora sobraram quatro. Quem ficar no final aqui ganha 200 reais, tá bom? Então, o que tem na balada com a letra A? Na balada. Amigos. Amigos. Vamos lá. Bebida, bebida. Calma, devagarinho. Bebida, vai lá. Vem. Letra C. Comida. Na balada tem comida? É. Cachaça. 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 Vai lá, vai, vai lá. Letra D. Na balada com a letra D. Drink. Drink, vai lá. Letra E na balada. O que tem na balada? E na balada? Na balada. Espetáculo. Não. Tem espetáculo. Vai, vai. Letra E. F. Vai lá, letra F. Falação. Falação. Pessoal falando, vai lá. G. Gente. Gente, vai lá. G. H. Letra H. Homem. O homem. O homem tem na balada. H. I. Na balada. I. Com a letra I. É agora. I. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se não souber, pula pra letra I. J. Pode pular pra J, se quiser. J. Com J. É, janela? Janela. Vai lá, vai lá. Próxima. J. K. Com K. Agora. Na balada. Não, só pula. Vai com L, daí. L. Com L. Ai, ai, ai. Cinco. Luz, luz. 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 L. M. Na balada. M, M. Com a letra M. Quero pular. Pula. Pula. Música. Música. Vai lá. Com a letra N. Vai. Agora. Namorados. Tem namorado. Tem namorado. Vai lá. N. O. 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 Cinco. Quatro. Três. Já pulou. Dois. Um. A. Saiu. Vai lá. Agora só os três aqui. Vem cá. Só os três. Agora eu quero saber o que tem no jardim com a letra A. Jardim. Começando. Vai lá. Árvore. Árvore. Vai lá. Agora com a letra B. Borboleta. Borboleta. Letra C. No jardim com a letra C. Caracóis. Caracóis. Tem. Tem feito. Então vai lá. Então caracóis. D. Vai lá com a letra D. Desenhos. Desenhos. No jardim. Tem jardim que é decorado. Tem desenhos. Desenhos. Tá bom. Vai. Desenho. Tem uns desenhos lá. Tá bom. Letra E. Com E. Quero pular. Pular. Letra F. Formiga. Formiga. Tem. Com G. Com G. Cinco. Quatro. Gato. Não. Girassol. Girassol. Ok. Girassol. Vai lá. H. Nossa. Bora. Com H. Homem. No jardim tem homem. Não. Já falou homem. Já falou homem demais. Não. Homem. Com H. Não. Mas não tem jardim. No jardim não tem homem. H. Cinco. Quatro. Três. Hortência. O que é Hortência? Uma flor. Hortência é uma jogadora. Não. Mas é uma flor. Então vai lá. H. I. Vai. Bora. Inseto. Inseto. Tem inseto. Vai lá. Joaninha. Joaninha. K. Com K. Se não sabe pula com L. Eu pulo. L. 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 Cinco. Gente. Me ajuda. Quatro. Três. Lagarta. Lagarta. L. M. Mosca. 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 N. Vai N. N. Cinco. N. Quatro. Três. Dois. Não tem pulo. O. O. Cinco. Quatro. O. Três. Horta. Dois. Horta. Horta é com H. Saiu. Orvalho. Saiu. 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 Aqui pode soprar. Mas soprar errado pra ela. Foi. Soprar errado. Vai lá. Não tem nada. Agora. Vamos lá. Agora sobrou os dois aqui. Qual o teu nome? Janice. Janice. Guilherme. Janice e Guilherme. Vamos lá. Eu quero saber o que tem na rodoviária com a letra A. Valendo. Letra A. Na rodoviária. A. Fala o microfone. Gente, me ajuda. Avião. A. Na rodoviária. A. A. Se não puder, pula. Pulo. Pula. Letra B. Banco. Banco. Vai o próximo. Letra C na rodoviária. C. C. Carro. 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 Tem. Tem carro na rodoviária. D. 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 Cinco. D. Quatro. Três. Desespero pra não perder o ônibus. Não. Não tem. Ele ganhou 200. Daqui produção. O prêmio deles, por favor, ganhou 200. Que desespero. Daqui, daqui. Deixa eu entregar aqui, ó. Pega, vem cá. Vamos contar juntinho. Olha pra câmera lá, olha pra câmera. Vamos lá. Ó. Seis. Cinquenta. Cem. Cento e cinquenta. Duzento. O quê? Com a coxinha tá garantida. Aê! A minha coxinha tá garantida. Aliás, tinha... Olha aqui, Maricotinha. Eu tava falando. A pessoa tá me alimentando muito bem. Olha o que elas trouxeram aqui pra mim. Deixa eu mostrar pra elas. Olha aqui, Maricotinha. Eu não acredito. É pra mim, né? É. Eu gosto de coxinha? Gosto. Mas tu trouxe mais coisa aí? Pra Maricotinha. O que você trouxe pra ela? Eu trouxe um colar. Eu quero ver ela usando. Eu tô cantando. Olha, Maricotinha, ó. Eu trouxe uma decoração de cuia e chimarrão. Ó, e trouxe pra Maricotinha também uma decoração. De cuia e chimarrão. Uma decoração de cuia e chimarrão. É pra ela usar e tomar, né? É. É de cuia, ó. Aqui, ó. Ó, traz pra mim, Laércio. Ó, Laércio, cuida direitinho aí. Vou levar. É da Maricotinha. Vou levar, sim. É capaz dele vender ainda. Só que você já come sozinho, né? É. É capaz dele vender. Obrigado. Viu com a ronda, mãe? E você? Antônia. Ah, Rosa. Obrigado pelo carinho do programa, viu? Tá aí, dona Maricotinha e Gabi. Hoje foi mais um Pé na Estrada do... Peraí, calma. Ô, Maricotinha, para eles. Ô, Laércio aqui, coitado dele. Queria mandar um beijo pra toda a minha família, pro meu filho mais velho, Gustavo. Beijo, Maricotinha e Gabi. Beijo. Ah, quer mandar um beijo? Quero mandar um beijo pra Maricotinha, Gabi e pra você. Ah, obrigada. Ah, que linda. Ah, Maricotinha e pra Gabi, pra vocês, pra todo mundo. Tu gosta do programa? Adoro o programa. Assisto todos os dias. E a minha mãe. Qual é o seu nome? Naíra. Obrigado, viu, Naíra? E você é a? Isabel. Isabel. Obrigado, viu, gente? Que linda. Tá, então, dona Maricotinha e a Gabi. Esse foi o nosso Pé na Estrada. Hoje, quarta-feira, direto de Chapecoamente volta. Inclusive, tem um invasão. Invadimos a casa de uma telespectadora. E sexta-feira tem mais programa aqui. Lembrando, semana que vem é Joinville, na Praça Nenê Ramos. Até mais, meninas. Até mais, Elas. É, Lesso. Ele tá... Meu Deus do céu. Quero ver ele voltar de avião. Ô, Vera, tem que mandar ele voltar de ônibus, hein? Ele vai estar lá na cadeira do avião. De guincho, Maricotinha. De guincho, é. Mas que queridezas. Um beijo pra todos aí de Chapecó, coisa mais linda, né? Vamos fofocar? Bora. Maricotinha, vamos começar falando sobre o nosso patrão. Sobre ele, gente, o Silvio Santos. A filha Silvia Abravanel deu uma entrevista contando uma das histórias com o pai. Ela disse que ele já dirigiu ela por telefone. Nossa. É, gente, literalmente. Toda vez que ele via algo que não gostava, usava o telefone pra passar orientações. E detalhe, esse telefone acionava uma luz vermelha no estúdio. Nossa. Vamos assistir um trecho do que ela disse. Porque às vezes a gente tá olhando pro ar e a gente não tá vendo que o telefone vai tocar. Então tinha que ter uma lâmpada ali falando, ó... Tá tocando. O Silvio Santos tá ligando. E aí, quando eu tava no ar, aquela luz acendia, cara. Eu falava, pra quê que essa luz tá acendendo? Nossa. Ao vivo. E o nosso estúdio era o 5, na frente do estúdio 3. Então era assim, 10 passos, tava no camarim dele. Todo intervalo, ele mandava ir lá. Todo intervalo, ele mudava alguma coisa. Todo intervalo, ele mudava alguma coisa. Quando eu não mandava tirar o sapato, mudar o sapato. Quando eu não mandava mudar o cabelo. Era uma coisa assim, era ao vivo e se vira nos 30. E tem que ser agora. No próximo bloco, eu já quero ver você com o cabelo diferente, com o sapato diferente. Com isso, aquilo, aquilo, outro. Ele, de manhã, assim, nesse foco. Ele já chegava, pilhado, ele já chegava o Taz. Ele chegava o Taz tomando café, ele sentava na mesinha dele, tomava o café dele, né? Os dois bifes de 100 gramas cada um. O copão de café com leite. Um pão cheirosíssimo com queijo. E aí, eu ficava assistindo a televisão na sala da camareira dele, da dona Raimunda. Então, ele ficava só ali, só olhando a gente fazer tudo que ele não queria ao vivo. E aí, só... Liga pra Silvia. Liga pra Silvia. Liga pra Silvia. E aquela coisa vermelha, piscante ali. Eu só imagino o desespero dela, essa luz piscando. Mais um recado. Muda cabelo, muda roupa, muda sapato. Silvio Santos não é... Ele não é fraco não, querida. Já pensou se essa moda pega? Ah, meu Deus do céu. O Guido velho, Renata, acendendo a luz ali, ó. Já basta. Agora tem uma luz ali, meu Deus, não? Mas é, ele sempre foi muito participativo em tudo, ele queria ver tudo. Mas é por isso que a empresa é o que é, né? É, tem o olho. O olho do dono, né? Agora, vou te dizer, comer bife de manhã, dois bifes. Ah, mas você nunca acordou com fome de querer comer arroz, feijão e bife de manhã? Não. Ai, gente, eu já acordei. Pra mim, de manhã, tem que ter o café com o pão. Eu não gosto de comer queijo de manhã, essas coisas assim, muito coisa, muito pesada. Sério? Nossa, eu já tive vontade de comer esse salado, assim, oito da manhã. Aham, e nem tá mais rápido. Não, vou contar uma curiosidade da Gabi aqui, ó. A Gabi, ela come, gente. Você não diz o que ela come. Sabe a famosa frase magra de ruim? É a Gabi. Ela come bem. Gente, mas é porque quando eu começo a comer... Olha... Vai, Maricotinha. Mas quem sabe é um dos segredos do Silvio Santos esse bifão aí de manhã, hein? Será? Porque ele tá firme e forte. Acho que a única bife que não ia rolar é bife de fígado, daí não dá, né? Tá. Aí é de margem. Gabi, tu tens um picuchinho em casa. Ele faz muita birra? Muita! Nós vamos falar sobre isso. Amanhã. É, gente, então a gente espera vocês. Ó, beijo! Obrigada, até amanhã! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti